Olá pessoal, estamos aqui na praia do Cabral, vamos parar, vamos agradecer a vocês que estão nos assistindo aí, nós estamos aqui em família, claro, nesse acampamento aqui que é muito gostoso do ambiente, é uma praia frequentada aí por muitas pessoas, mas nesse tempo de pandemia está bem restrito, estamos aqui em família, nós todos, e eu estou aqui com uma pessoa muito especial, aqui é o Enio Santos, ex-jogador do Cruzeiro, também já fez parte da seleção brasileira, já deu sub-17, né Enio? Sub-20, sub-17, então é um cara que tem muita experiência aí na área do futebol, o que você quer dizer aí Enio, o pessoal aí? Primeiro, desejar um bom dia a todos, agradecer a oportunidade de estar falando aqui no canal Aqui Bem Brasil, Aqui é Brasil, Aqui é Brasil, e estar podendo desfrutar desse momento maravilhoso com a família, essa praia maravilhosa, e convidar a todos vocês a se inscrever, a participar e acompanhar os vídeos do canal, muita coisa boa, muita coisa interessante, tá ok? Um abraço a todos! É isso aí, não deixe de participar aí, se inscreve no canal aí do Aqui Brasil, ok? O que eu digo pra vocês? E aí, não deixe de participar aí, se inscrever no canal, E aí, não deixe de participar aí, se inscrever no canal, E aí, não deixe de participar aí, se inscrever no canal, E aí, não deixe de participar aí, se inscrever no canal, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal